Fala campistas do YouTube, beleza com vocês aí? Show de bola! Mais um dia aqui, estamos no Parque dos Lagos, a gente fez aqui um encontro da galera do nosso grupo do WhatsApp O pessoal agitou lá e acabou virando um mini encontro aqui, deu tudo certo, foi muito bacana Se você não está participando do grupo e quiser participar com a gente, entra lá O nosso WhatsApp está embaixo, eu vou deixar na descrição do vídeo, está o link para entrar no grupo nosso do WhatsApp, beleza? Bom, o vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês, essa barraquinha pequena aqui Eu ainda não mostrei ela no vídeo, fazendo um review dela Então a gente vai mostrar que é uma opção de barraca leve e rápida Mais simples, porém, para quem gosta de coisa mais prática, pode facilitar bem, beleza? É a Nautica Dome 3, que refere-se a três pessoas, mas é para saco de dormir, né? O ideal para colchão mesmo é duas pessoas Bom, se você não está inscrito no canal, já se inscreve Clica no sininho de notificação aí e deixa aquele like bacaninha para ajudar a galerinha aqui do canal, beleza? Bora para o vídeo então Bom, galerinha, essa barraquinha aqui, como eu falei para vocês, é a Nautica A Nautica Dome 3 É uma barraca pequena, né? Barraca mais rápida e mais leve Porém, ela não tem tanta resistência à água, né? Nós estamos aqui no final de semana, ontem choveu bastante Teve uma parte da manhã que deu uma bela chuva E ela sozinha não aguentaria toda aquela chuva Então, outra dica que vai ter é o quê? Fazer um abrigo, né? Fazer uma cobertura para ela Para ajudar, né? Aguentar sem entrar água dentro da barraca Para não molhar seus objetos, suas roupas e tudo mais Eu vou mostrar ela ao redor e a parte interna dela também Eu vou passar em primeira pessoa aí para vocês verem com mais detalhe Fica melhor para vocês, tá bom? Bom, galera, está aqui toda a barraquinha Essa Nautica aqui Vou mostrar para vocês aqui, ó, o nominho dela Tá aqui, ó A Nautica Dome 3 Como falei, refere-se a três pessoas Porém, três pessoas no saco de dormir, né? Se você colocar um colchão de ar de casal ali Vai ser para duas pessoas, que não vai caber mais coisas, não Vocês vão ver mais na prática quando eu entrar lá dentro, tá? Ela tem duas portas, ó Ela tem a porta de cá e do lado de lá também Está um pouquinho suja, né? Por conta da chuvarada que deu ontem, ó Mas segurou bem Lógico, com a cobertura, né? Estão vendo aqui? Vou mostrar isso para vocês também Bom, aqui, ó Toda ela em volta, ela tem a porta lá atrás E aqui, eu estou usando essa aqui como frente, ó Tá? O que eu fiz para ela aguentar mais chuva Sabendo da previsão do tempo que tinha aqui? Eu fiz esse abriguinho aqui, ó Ó, então o que eu fiz? Eu puxei aqui, ó Olha lá, tá vendo? Eu fiz com fitilho Porque aqui a gente já tinha feito o abrigo aqui, né? Com a corda Então eu aproveitei a mesma corda E puxei esse pequeno abrigo aqui para a barraca Então ela ficou coberta O que acontece? Quando bateu a chuva A chuva não deu direto nela Porque, ó Tá vendo? Toda cobertinha Então mesmo com pouca resistência Ela ficou bem confortável aqui Eu estou sozinho nesse acampamento Então Para uma pessoa foi tranquilão Agora eu vou mostrar para vocês aqui dentro A porta da frente aqui, ó Tá aí Ela tem isso daqui, ó Tá vendo? Que é para você enrolar a porta aqui, ó E colocar aqui para ela ficar dobradinha, tá? Mas ela também É uma coisa que eu não mostrei para vocês Que eu vou mostrar Deixa eu fechar aqui Ela tem, ó O mosquiteiro, galerinha Tá vendo aqui? Essa parte Vou mostrar lá de dentro Que é mais fácil de eu utilizar ela lá Bom, aqui é o espaço interno dela Para vocês verem, ó Aqui é um colchão de casal Eu estou usando aquele O queixo Comfort De 1,40 De largura Então, ó Ela dá o espaço da barraca Tá vendo? Não dá para levar muita coisa A minha mala, como eu estou sozinho A mala está aqui Ela ficou em cima da cama Eu dormi do lado de lá E ela ficou do meu lado Se eu ver com a mochila Dá para colocar aqui no canto da mochila Tá vendo? Só que essa malinha maior Que eu trouxe não deu não Aí eu tive que colocar Em cima do colchão mesmo Mas aqui dentro, ó Ela dá um conforto legal também Tá vendo? Ó, vou mostrar eu aqui Aí, ó Aqui estou de boa Aqui, ó Estou sentado na barraca E olha lá em cima Ainda está altinha lá Se eu ficar Agachado aqui dentro Ainda assim eu não pego no teto Tá vendo? Aqui a lâmpada Ó, a altura dela está aqui Então estou de boa Não é um grande espaço Dá para ficar em pé nem nada Mas Para quem quer acampada rápida E coisa prática Eu estou de boa Olha para vocês verem, ó Tá vendo? O colchão está aqui De boa Ela tem os Os porta-treco aqui Para auxiliar, né? Em coisas que você precisa De acesso rápido Ela tem de cá E tem de lá também, ó Tá vendo? Então porta-treco ali Aqui ela tem um penduricalho Que você pode Aqui eu pendurei a lâmpada, né? Essa lâmpada aqui é muito boa, galera Porque ela é carregável Pelo celular E ela tem um ligador aqui Tá vendo? Você carrega pelo celular E ela lubina À noite ela é muito boa Ele lubina muito bem Se você não tem uma dessa aqui E quiser a gente trouxe No nosso site tem essa aí Eu vou deixar o link Para vocês aí Para vocês darem uma olhada, tá bom? Bom, aqui está a outra porta E eu vou mostrar o detalhe Para vocês que eu falei Tá vendo? Aqui, ó Aqui a porta aqui fecha Porém, ó Se você quiser deixar Uma ventilaçãozinha Dos dois lados dela Ó Ela tem o mosquiteiro Tá vendo? Ajuda bastante também A ventilar a barraca Tem uma coisa aqui Se você quiser enrolar ela Tá vendo? Aqui é o prendedor Para deixar ela enroladinha E ó E ela é toda em cima De mosquiteiro O que ajuda bastante Na ventilação da barraca, né? E a cobertura Para a água Está aqui em cima Bom, fechar o mosquiteirinho aqui Aí, fechado Lá de cá a mesma coisa, tá? A mesma porta que está aqui Ela também tem um mosquiteiro Para poder fechar ela Legal? Bom, a parte inteira dela é isso Uma barraca relativamente, né? Pequena Mas que pode atender muito bem Se você tiver uma acampada rápida E não quiser levar muita coisa, né? Muita carga Então é uma boa opção Bom, então é isso aí A barraquinha está mostrada para vocês Mais uma opção de barraca aí, né? Mostrando A Nautica Bome 3 E se alguém quiser ver a barraca Para coisa rápida Para trilha Para trilha Não sei se ela é tão indicada assim Porque Embora ela seja uma barraca rápida e leve Para uma trilha Eu acho que ela pode Se tornar um pouco pesada Dependendo da distância que você for percorrer Então, sei lá Melhores barracas Trilha mesmo De trek, né? São mais leves Para o principal ponto Beleza, então, galerinha A gente volta no próximo vídeo aí Até lá Fui! Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma